Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô com uma arma muito apelona aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com a Flamestorm, galera, com 224 de ataque, 230 de elemento fogo e uma afiação azul considerável ali, né? Bem grandinha. Eu tô com ataque up médio e fire attack mais dois aqui no set do Ratalos, galera. É muita apelação. Eu tô aumentando o ataque de fogo, tô aumentando o ataque, né? É uma armadura de low rank, porém a arma é de high rank, né? Vamos pegar aqui uma quest que os monstros são fracos contra fogo, né? O Gipsurus e o Congalala, galera. A gente vai enfrentar eles aí. Mostrando aqui pra vocês que eles são de high rank, né? A arma é de high rank, porém a minha armadura é de low rank, né? Mas eu acho que não vai ter tanto problema, não. A dual é uma arma muito rápida, né? A arma que me dá uma mobilidade aí imensa. E esses dois monstros aí em especial, né? Outros também, né? Mas esses dois monstros que a gente vai enfrentar agora, eles são bem tranquilos aí de enfrentar de dual, né? Bem tranquilos mesmo. É só manter aquela pressão. Deixa eu ver. Ultra Lucky Cat. Beleza. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Ah, beleza. Day Forest. Tá, então vamos lá pra quest. Eu pensei que a gente ia pra um outro mapa, né? Provavelmente eu teria que levar aí com o drink, o hot drink, mas não vai ser necessário, né? Beleza. Saímos aqui no mapa aleatório. Na verdade... Deixa eu ir ali pro mapa do meio. Que tem mais chances ali deles aparecerem. Sai daí, Greenpreay. Greenpreay adivinhando ali onde eu vou passar, né? Já logo atacou. Vamos lá, galera. Deixa eu ver se tem algum deles aqui. Não, não tem ninguém aqui, né? Então eu vou aqui pra baixo, que eu sei que o Congalala vai estar aqui embaixo, né? O Congalala e o Gipser estão no mapa ao mesmo tempo. Espero que eu não tenha que enfrentar os dois juntos aí, né? Acho que eu tô ouvindo um barulhinho aqui já. Já vou preparar aqui pra usar o nosso buff. Opa, beleza. Deixa eu pegar aqui a Target. Ah, tá. Beleza. Tá ali, ó. Beleza. Agora deixa eu usar aqui o Mega Dash Juicy, né? Que eu trouxe. Nossa Senhora. Não deixaram eu usar o Mega Dash Juicy, né? Então vamos aqui bater bastante nele. Nossa, que sorte. Ainda virou ali pro Super Liner, né? Tem que poder usar vários golpes aqui nele. Controlar a Stamina. Peraí, eu tô vendo que tá dando umas travadinhas, né, galera? Eu não posso mexer muito o meu 3DS quando eu tô gravando. E acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Vamos lá. Acho que agora tá estabilizando, né? Tá aqui, né? Vou atacar sempre aqui do lado. Olha lá, a gente derrubou já mais uma vez. Beleza. É uma área segura, né? Pra você atacar ali perto da pata do... Da pata traseira ali do... Com galala, né? Nossa, deu uma travadinha aqui. Nossa, agora. Peraí, vamos ver se... Vai dar pra continuar, né? Beleza. Vou botar aqui. Opa, não, não, não. E aí, que é um tapa que eu levei, galera. Olha o tanto de vida que tirou. É uma dura de Lohan que você tem esse problema, né? Não, 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 não. Nossa, dei sorte agora. Passou por cima. Então vamos lá. Vamos dar pressão aqui, ó. Ele não quer me acertar, mas eu quero. Isso é muito dano. Essa arma, ela é muito forte. Realmente muito forte, galera. Eu lembro que com essas que eu tinha dificuldade... Eu consegui... Opa, peraí. Vamos lá. Aí, só bate um pouquinho só. Vou soltar aqui porque eu estou sem stamina, né? Como eu estava falando, eu lembro de algumas peças que eu estava tendo dificuldade, né, galera? Que o monstro era fraco contra fogo. E eu pegava essa dual aí e realmente a reventava, né? Eu estou fazendo aqui com... Quebramos ali a fogumela que estava na pata. Tá, agora eu não posso usar item de se curar. Eu não posso continuar batendo, ó. Bateu do lado, saiu fora. Estou bem seguro, né? Vocês viram que eu só tomei o golpe quando eu bati bem atrás ali. Beleza. Esperar uma chance aqui. Perfeito. Perfeito. Ele está cooperando muito bem, né? Peraí. Eu ia gritar. Consegui me jogar a tempo, mas eu não sei se dá tempo de eu afiar a minha lâmina, né? Vamos esperar um... Opa, aí. Vou afiar aqui. Beleza. Espero ele cair. Vou marcar ele. Vamos lá. Nossa, caiu de novo. Ele está apanhando demais esse Congalala. Demais mesmo. Opa. Tentando sair fora, não? Vai sair fora, não. Tem que tentar impedir. Estou ouvindo aqui que o Gipser já chegou no mapa, galera. Deixa eu ver se eu consigo finalizar o Congalala. Ih, eu estou atacando o Flash Bomb já. Não vou olhar, não. Vamos finalizar aqui. Beleza. Nossa, bem na hora. Finalizamos. O Gipser já chegou atropelando aí, já. Deixa eu pegar o Target do Gipser. Ixi, eu vou nem pensar ali no Carve agora, né? Vamos pensar aqui em restabelecer os buffs, né? A gente começar a mesma estratégia aí com o Gipser. Peraí, peraí. É, não deu muito certo. Vou tentar montar nele ali. Opa. Peraí. Descer mais. Lembrando que esse... Poison que ele dá aí, se eu não estou enganado, é o Toxic, né? Opa, opa. Sai fora. Beleza. Foi bem longe. Dá tempo da gente utilizar aqui o Armor Seed também. Tive uma chance de me usar o Mega Dash Juicy agora. Ótimo. Mas se a Tamina não desce agora, vamos bater até umas horas dele, galera. Toma cuidado com esse Poison aí. Esse foi o Poison nível 2, né? Que é o Toxic. Tô marcando de novo, mas já tinha marcado. Então, vamos lá. Fiz arriscar ali e me dei bem, né? Opa. O que eu não estava falando, olha lá. Ele está com esse Poison. Ele bate no chão e ele escorre. A gente tem que tomar muito cuidado se a gente estiver para o lado de baixo desse Poison. Ele vai escorrer e vai tentar acertar a gente. Olha lá. Beleza. Acho que agora dá, hein? Aê, montamos. Esse aqui parou certinho no lugar ali. Faltou pedir, né? Tá. Esse Mount aqui eu não vou perder nem ferrando. Tá. Bem tranquilo, ó. Já veio com a barrinha bem cheia. Vamos lá. Eu quero quebrar essa lanterna na cabeça dele, galera. Não tem problema com esses Flash Bomb dele aí. Ah, peraí. Vamos voltar aqui. Ele ainda tem bastante tempo que ele vai ficar parado aí. Ah, ainda bem. Conseguimos dar um Stagger. Ótimo. Vamos soltar mais o Poison aqui. Quebramos a lanterna. Maravilha. A gente vai trocar de novo. Vamos lá. Opa. Derrubou. Já vamos aqui na cabeça. Nossa. Tá apanhando demais esse group dele, galera. Mas, graças a essa arma... Nossa Senhora. Essa arma, ela é muito boa, galera. Muito boa mesmo. Até uns monstros mais fortes... Ah, eu acho que se eu não me engano... Peraí. Vamos aproveitar que ele tá trolando, né? Vamos trolar também. Vamos encher aqui, ó. Nessa afiação. Ele finge que morreu, né? Mas se a quest é dos dois e o Congalala já tá morto, então ele obviamente não tá, né? É o famoso Trollpiceiros aí, né? Você tá querendo trolar. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, eu queria dar um dano de Mount, né? Mas não deu. Vamos embora. Lava ele de novo na trollagem. Tem um Shine ali, mas eu não vou pegar. Eu tô com a armadura de Lohank. Esse ataque que ele tá levantando, ele tira muita vida. Até é capaz que eu tome um Hit Kill aí, se eu for me arriscar ali, né? Soltou outro Shine. Ai, olha lá. Acabou pegando uma pontinha ali ainda, galera. Peraí, peraí. Opa! Não, não, não. Pode não, não. Vamos lá, vamos lá. Ai, eu vou errar a mira ali. O concho bateu em mim bem na hora que eu ia dar o golpe e eu acabei dando uma atrapalhada. É, não dá pra pegar mais, né? Vou pegar o Shine aqui, ver aonde ele vai e vamos atrás dele, né? Opa! Ainda bem que o concho bateu aqui na subidinha, né? Beleza? Vou mexer um pouquinho a vida. Opa! Beleza. Os horas ele já tá chegando ali, ele já vai tá dormindo, né? Eu vou chegar já finalizando mesmo, né, galera? Lembrando que eu trouxe umas traps. O Gipserus, ele não toma trap de choque, né? Porque ele é um monstro que tem a pele de borracha. Porém, ele toma Pitfall Trap, né? Olha lá, tá dormindo. Perfeito, eu não vou dar a chance dele se recuperar, não, né? Vou colocar uma trap aqui já. Vamos lá. Nossa, fiquei pro outro lado. Tá aí, galera. Finalizamos o Gipserus. Na verdade, finalizamos aí o Pongalala, né? E o Gipserus. Quest muito tranquila, né? Com essas armas, né? Essas armas... Essa arma é muito boa, galera. É muito boa mesmo. É, se vocês fizerem aí o... O Brute Tigrex, né? Do Raig Rank. Recomendo bastante aí vocês fazerem essa dual, galera. Se vocês gostam de jogar de dual, não vão se arrepender. Principalmente com monstros que são fracos contra fogo, né? Claro que você não vai enfrentar aí o Ratalo, né? Se você utilizar um... Enfrentar com um monstro que tenha um elemento de fogo... A única coisa que você vai fazer é o dano cru da arma, né? Nossa, deu até uma quicada aqui no gameplay. Aí se mereceu, né, galera? Beleza, olha lá. Acabou a estamina... O Mega Dash Juice, que eu usei bem no finalzinho. O tempo perfeito aí. Tá aí, galera. Com o Galala e Gipseros. Com a armadura de low rank aí do Ratalos, né? Com ataque a Pio Médium. E Fire Attack mais dois, né? Então... Eles tomaram muito dano, né? Por isso que foi uma patch bem tranquila, né? Beleza. Até que deu bastante item aqui. Achei que ia usar bem menos. Beleza, vamos voltar aqui pra vila. Vamos ver se tem alguma coisa em relação à história, galera. Eu acredito que não vai ter, né? Porque são as quests que eu... Se bem que essas quests aqui eu já tô fazendo, né? Eu não avancei na história ainda. Então eu acredito que não vai ter nada. É, realmente não tem nenhum NPC querendo falar. Depois eu dou uma olhada nas outras vilas. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado aí do... Dessa caçada ao Galala e ao... Gipseros, né? Caçada bem tranquila, galera. Com essa arma aí, né? Mas se for com as outras armas aí, você pode ter um pouquinho de problema. Bom, é isso. Se gostou, deixem aquele like, galera. Se inscrevam no canal, caso que não acompanhe essa série e outras. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Falou! Fui!